Olá, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Terra da Vida, sou o Kai. E aí, o vídeo de hoje é um FB, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, e o tema é literalmente inspirado, ou no caso, completamente sugerido por um anime, eu fiz já review desse anime, é um filme, o nome do filme é Bokuga Ashita Subete no Kimie, também pra inglês, To Ever You I Have Loved Before, é um filme que eu particularmente, é uma duologia, né, duologia, é dois filmes, é, não é trilogia, é dois filmes, e eu particularmente gostei bastante do primeiro filme, tá, do segundo nem tanto, mas os dois tem o mesmo conceito central sobre o assunto da vez, que é o assunto que tá no título, que é a consciência é um elemento imaginário, é uma afirmação, né, e eu gostei demais, o anime mostra, assim, o desdobramento, né, a utilização dessa temática de maneira bem interessante, mas claro que não de uma maneira muito truncada ou filosófica, mas pragmática e instrumental, né, só que eu quero falar sobre o tema no sentido abstrato, né, obviamente bem real. Então quando eu penso nesse tema, assim, nesse tema com a palavra consciência e na descrição de como ela pode ser entendida, a consciência como ou sendo um elemento imaginário, por que que eu acho isso tão interessante e tão, posso dizer, verossímil, por assim dizer, não que a consciência tenha uma verossimilhança de ser um conhecimento ou uma carga de credibilidade na interpretação, na leitura disso. Mas o como essa ideia se manifesta e se apresenta na própria descrição, na própria potência, peraí, potência complexa do que se entende por consciência e como isso é tão... encaixa tão bem, tá? É tão coerente, eu acho muito coerente. E é isso que eu quero debater. Então, primeiro, entender um pouco a consciência, como a gente manifesta esse tipo de afirmação. O que é consciência, né, o que é o ato de estar consciente? E aí sempre aquele paradigma, né, a consciência tem o contraste da inconsciência, da anestesia, do vegetação, do vegetativo, do ato de não luz, não esclarecimento, a ignorância, por assim dizer, ou automatismo também, pode-se dizer que o automatismo é um oposto da consciência. Mas, de todo modo, como é que você está consciente das coisas? Quando a consciência começa e quando ela pode ser percebida como autoconsciente ou como manifesta na realidade. Aí a graça disso aí é exatamente isso. A consciência não tem um começo. O começo da consciência é entendido como uma organização de fatores e elementos que garantem uma certa experiência subjetiva, uma experiência também abstrata. Sensível, puramente sensível, mas também intelectual, mas é sensível no sentido de que você cria um território. Esse território, ele nada mais é do que uma abstração de identidade. E essa identidade é uma abstração de causa-efeito, tá? A consciência é a interação onde a fronteira se estabelece e você percebe um limite. E aí nasce a consciência. A consciência é o limite de duas intensidades. Uma intensidade interagindo com a outra gera a consciência. Aí você me pergunta, mas qualquer intensidade? E aí que está o x da questão. De acordo com o princípio mais originário, né? Um princípio mais, digamos, primordial, sim. Qualquer intensidade em conexão fronteiriça, né? Em conexão de repelimento, tipo positivo ou negativo, repele e tal, não é a mesma coisa, entre aspas. Cria distância, cria gravidade, cria uma espécie de dança entre a existência, dança entre elementos da existência. Elementos individuais, mais nesse caso. Esses elementos individuais, ao dançarem, geram magnetismo e um efeito colateral chamado consciência. E essa consciência, ela pode ser entendida como consciência inconsciente, consciência não esclarecida, que nada mais é do que a mecânica da existência. A mecânica da existência gera consciência. Gera consciência porque a mecânica da existência gera contraste de energia, por assim dizer. E aí qualquer alimento que tenha contraste de energia interage de maneira repelindo ou atraindo o outro, que é regras básicas da física, vai ter um grau de consciência inconsciente, um grau de mecanicidade ou um grau de dinamicidade natural. E essa dinamicidade é uma gaia, por assim dizer, uma consciência material e não uma consciência subjetiva. Uma consciência material simplesmente é a regra de como a natureza se comporta. E é exatamente por essa regra que a gente consegue ter essas propriedades na matéria do que a gente é composto. A gente é composto pela mesma matéria e a matéria tem o mesmo comportamento na nossa composição como organicidade. A gente é um ser orgânico e a matéria funciona como funciona numa pedra, funciona como funciona no sol, funciona como funciona em outra galáxia. Então essa sincronicidade, tendência de funcionamento, mecânica e natural, gera o germe e a semente do que você entende por consciência, por assim dizer. E aí que está a graça, mas é uma consciência não individual. É uma consciência de causa e efeito e pura circunstância. É consciência de evento, por assim dizer. Mas não é uma consciência egóica. Não tem ego, não tem autoconsciência. É apenas instinto. É apenas instinto como efeito colateral das energias em contraste, por assim dizer. E esse instinto, que é parte da minha teoria filosófica aí, que eu fiz uns temas meio loucos uma vez no canal, tá aí no canal filosofia comportamental, coisa assim. Esse germe do instinto é o germe que oferece lentamente e gradualmente o amadurecimento da vontade. O amadurecimento do direcionamento. O que é um instinto? O instinto é uma resposta mecânica. Além do instinto, tem aquilo que é o instinto aplicado. E o instinto aplicado é o instinto voletivo, o instinto da vontade. Esse instinto, quando ele se organiza num processo cíclico de auto-replicação, chamado de vida ou organicidade, ele cria um mecanismo extremamente interessante, que é o germe da propagação da sua própria identidade, da sua própria energia. É uma cópia e uma cola, uma cópia e uma cola. Claro que quando você pensa em consciência, você não pensa em consciência 100%, em bactérias, em células, em DNA, ou em vírus, ou em elementos, ou seres unicelulares, ou seres simples, como fungos, entre outras coisas. Mas onde diabos essa soma de simplicidade gera uma complexidade que gera o que você entende por consciência? E aí está o título do vídeo. A consciência é um elemento imaginário. Ela nunca se manifesta. E ela sempre se manifesta. Porque a junção das pequenas partes do quebra-cabeça, que são as células, que são os átomos, que são as moléculas orgânicas, essa junção de fronteiras e dinâmicas e dança, esse grande malabarismo universal cosmológico, por assim dizer, ele nada mais, nada menos, ele faz, ele gera nada mais, nada menos, do que a teia. E a teia nada mais é do que, digamos, o todo e a parte ao mesmo tempo. A parte, porque a parte é a dinâmica energética em sua particularidade, e o todo nada mais é do que a soma da dinâmica energética de cada parte, representado pelo resultado dessa dança, resultado dessas, digamos, desses momentos, momentos energéticos, momentos de amplitude e de picos e vales, né? de fluxos de altos e baixos, por assim dizer, que eu esqueci o nome agora especificamente, de altos e baixos. Esse fluxo como um todo, essa ondulação discreta e ampla como um todo, entendida com a melodia da existência, nada mais é do que a própria imagem discreta e não a realidade. Porque a realidade é puramente a não-consciência. A consciência é o sonho, é o delírio de algo que não para de maneira real, que não permanece realmente. Nada permanece realmente, nada permanece durante mais do que um milésimo de milésimo de segundo. Tudo é extremamente efêmero e totalmente transitório, por assim dizer, no sentido de energia, no sentido de movimento constante. Esse movimento constante, a consciência como um fluxo resultante, um efeito colateral dessa amálgama de natureza em constante fluxo. Bananei um pouco, mas é um fluxo constante em constante fluxo, por assim dizer, que é a natureza em si. O que gera a sombra, que é um elemento, um elemento, não um elemento sólido, não é um elemento denso, não é um elemento real. É um elemento sombrio, é um elemento tolo, é um elemento delirante e puramente não existente. A consciência não existe. O que existe é a imagem hologramática, digamos assim, delirante, que determina por um instante, através da linguagem, através do intelecto, através do comportamento, ou mesmo das fronteiras que não são realmente fronteiriças, da dinâmica, da dança, dos contrastes, por assim dizer. Essa imagem, e a imagem mesmo, essa alegoria, essa narrativa, e essa narrativa nada mais é do que a história das energias colapsando umas nas outras, ou sendo ela o colapso em si, a energia como colapso em si, como totalidade colapsada. E tudo que a gente descreve como resultado, resultante, como sonoridade, como melodia dessa existência chamada matéria, chamada energia, chamada luz, não sei se dá um nome específico. Essa imagem que a gente diz representar o conhecimento, o conhecimento representa como verdade, ou representa como densidade de compreensão das coisas, compreensão da realidade, de apreensão, densidade de fronteira existencial, por assim dizer, de pertencimento junto à existência, por assim dizer, não é, de fato, possível se materializar. Ele sempre está constantemente em... Eu não sei nem a palavra, mas em fluxo, né? Em fluxo é a melhor coisa que eu posso pensar. E a imagem é apenas um delírio, como um reflexo, que não reflete a realidade, mas reflete a vontade de realidade. E a vontade de realidade nada mais é do que... a tendência a menosprezar a impermanência, a menosprezar, enfim, relegar a impermanência, relegar o fluxo na sua ausência completa de consciência, na sua ausência completa de definição ou solidez. E é mais ou menos isso, a consciência é um elemento imaginário. Como é que eu vou saber quem é você? A autoconsciência ou a consciência do objeto contrastante com você? É uma imagem, mas é uma imagem que não perdura. E, aliás, comparado com a velocidade do fluxo temporal da eternidade, por assim dizer, o embaralhamento temporal que eu fiz aqui, embaralhamento de palavras, a infinidade das alocações da energia, por assim dizer, e o quanto você é simplesmente isso aqui, como a existência. Nem isso, na verdade, menos, bem menos do que isso. Esse momento de estalar de dedos, essa faísca existencial, por assim dizer, ela se diz consciente sem jamais conseguir ter consciência real. Ela delira a consciência, ela ambiciona a consciência, ela imagina a consciência. Ela é uma sombra, mas nunca é fixa. E aí que está o ponto, a consciência não sendo fixa, ela é uma consciência que não computa verdades, que não adere a conhecimentos, que não adere a definições, digamos, funcionais de descrição de si mesma ou das outras coisas. E é difícil de falar disso. Eu estou enrolando aqui nesses últimos minutos porque é um assunto extremamente complicado. Eu não sei nem como pronunciar ele direito. É um assunto que me deixa bem confortável, tá? É por isso que também deve estar deixando vocês confortáveis, se alguém estiver vendo isso. Porque o elemento imaginário da consciência nada mais é do que o próprio sonho, né? Que você entende por ausência de estar desperto, né? Você está em estado delirante, mas eu não lembro a palavra que eu queria usar de sonho, né? É uma metáfora filosófica, né? Do como descrever de um sonho. Mas é o estado de não estar desperto. E como é que um bom ser humano, um bom budista, um bom buscador da verdade absoluta encontra a real consciência? Ele encontra a real consciência ao perder o ego, ao perder a fronteira. Porque ele expande a consciência dele pela existência. E quando ele expande a consciência dele, perde o pertencimento e a fronteira e perde os lastros de identidade, por assim dizer. E a essência e o apego e o sofrimento. E por sua vez também ele fica pragmático, não mais delirando sobre a realidade, mas sim afirmando a realidade através da ação que não consegue jamais, jamais absorver ou reter um controle ou uma verdade que jamais consegue absorver ou reter uma identidade. Nesse fluxo constante meditativo, nesse fluxo de busca e de encontro e de expansão, onde a sua consciência dissolve-se onde o seu imaginário é não deixa de existir, ele expande-se ao limite do imaginário que é as possibilidades infinitas e essas possibilidades infinitas, elas nem podem mais ser descritas em palavras elas tornam inefáveis, indescritíveis elas se tornam impronunciáveis e é um grau de autoiluminação que não se pode propagar para o outro porque é uma experiência muito nesse sentido de ação afirmativa daquele fluxo no fluxo, por assim dizer. Então não tem como você guiar um outro fluxo para o mesmo fluxo porque cada fluxo é diferente e cada um atinge a sua própria consciência, a sua própria expansão de realidade expansão de existência deixando de existir deixando de ser real e deixando de ser consciente sozinho sem jamais ter uma fronteira de solidão não tem mais solidão é sozinho, mas sem solidão é ambíguo mesmo, é paradoxal porque não tem mais paradoxo o paradoxo é dissolvido pela própria ausência de fronteiras entre contrastes e quando o contraste colapsa a imaginação deixa de ser necessária e a consciência que aquele elemento delirante aquele holograma deixa de ser aplicado e quando ele deixa de ser aplicado você vai viver pragmaticamente até o fim da sua forma transitória e quando você sai da forma transitória chamada corpo humano corpo orgânico você volta para a realidade entre aspas por assim dizer para o pertencimento cósmico para o pertencimento existencial por assim dizer é mais ou menos essa lógica é bem interessante pensar desse ângulo é uma frase extremamente instigante muito difícil eu não dei conta aqui de elaborar ela direito mas entender a consciência como elemento imaginário nem entender que você só alcança a verdadeira verdadeira, digamos, iluminação através da perda ou da dissolução das suas fronteiras de posse das suas fronteiras de controle das suas fronteiras de circunferência entendendo que esses atritos energéticos como eu falei no começo do vídeo essas essas gravitações por assim dizer essas interações que tendem a ter um um elemento fronteirista um elemento individual não são individuais não são são apenas modos da totalidade da teia se apresentar em sua completa complexidade que é nada mais nada menos do que a existência e não é descritível não é possível de conhecer não é possível de limitar não é possível de determinar é indeterminável é impronunciável é inefável e é atemporal e é anti espacial é a espacial não tem espaço não tem tempo não tem realidade não tem verdade tá por assim dizer e é imaginário é uma percepção não sensitiva não é compilativa não é fronteir não fronteiriza não tem uma uma determinação ela não consegue determinar nada e é uma imagem sempre como se fosse uma espécie de miragem por assim dizer e aí a consciência nada mais é do que uma miragem da sua existência como resultado da própria existência e essa própria existência não descreve em você um indivíduo descreve em você a totalidade da própria existência não tem como você ser parte sem ser tudo por assim dizer e toda vez que você é tudo você simplesmente não é parte por assim dizer é bem esses esquemas é que a linguagem não tem capacidade para descrever esse tipo de perspectiva a linguagem ela sempre entra em em elaborações estranhas e é difícil de fazer uma argumentação racional ou funcional ou coerente com esse tipo de entendimento não linguístico não é linguístico é entendimento de desapegar-se de tudo que não te pertence de tudo que não é você e você não é nada você não é sua célula você não é sua roupa você não é seu conhecimento você não é sua moral você não é não é sua não é fronteira não tem fronteira não tem palavras que consigam captar a sua realidade e captar a sua existência como individualidade não dá para circunferenciar não dá para limitar e esse é o ponto você limita no sentido pragmático ilusório a imagem com miragem mas você não pode limitar isso no sentido mais digamos fidedigno ao que você entende por por completude por amplitude por assim dizer por sistema amplo e holístico mesmo que seja infinito no sentido amplo e eu não sei mais o que falar estou tentando elaborar aqui mentalmente tentando elaborar enquanto eu penso sobre o assunto e a consciência como elemento imaginário esse gatilho esse debate que me instigou pelo anime foi instigado pelo anime é muito interessante se pensar eu imagino a mim mesmo mas eu não sou eu mesmo e eu não consigo aprender eu mesmo porque a todo instante o eu mesmo já desapareceu e o instante não é temporal porque o próprio tempo desaparece a cada instante e o próprio espaço desaparece a cada instante então é complexo claro que na prática isso aqui fica muito abstrato e muito insano então a gente usa elementos de comunicação convencional que é nada mais do que senso comum para interagir de maneira constante com os nossos delírios que podem ser delírios de poder que ambicionam existência que ambicionam solidez que ambicionam permanência mas que sempre fracassam em permanecer sempre não tem como permanecer e é um jogo muito espiritual nesse sentido porque espiritual não que você tem um espírito que tem uma alma mas no sentido de autoconhecimento de autodesconhecimento também autodesconhecimento porque você não consegue aprender o conhecimento nesse sentido enfim já estou divagando bastante já deu o vídeo está estranho acho que ficou não tão bom quanto deveria mas também não importa a qualidade o que importa é expressividade e expressividade do jeito que eu consegui expressar aqui já beijei bastante por causa que eu tenho realmente bugado e eu sou bugado e eu não consegui dar conta do tema mas é isso grato pela presença até a próxima vez e desculpa qualquer coisa e pensem em vocês mesmos como não sendo não sendo determinações e não sendo fronteiras tá e é bem complexo fazer isso mas até depois falou